Gravação iniciada. Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à sessão das 14 horas, deste dia 29 de julho, primeira turma ordinária da segunda câmara, terceira sessão de julgamento. Para essa sessão estão pautados os processos itens 321 a 334. Foi retirado de pauta o item 326. Haverá sustentação oral nos itens 322 e 327. Contudo, nós vamos iniciar com alguns processos da parte da manhã, em razão de uma situação peculiar. Eles foram transferidos para agora, período da tarde, no início. Então, os itens 307 a 312, todos eles da BRFSA, de relatoria do conselheiro Pedro Lima, e haverá sustentação oral pelo doutor João Domingos. Por favor, então, apoio, convoque o doutor João Domingos para a sala de julgamento. Ok, presidente. E tem 307 da tarde, o doutor João Domingos, e você está na julgada agora. Por favor, clicar no link para o registro de julgamento. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Boa tarde, doutor João. Bom, Domingos, seja bem-vindo à turma. Como foi anunciado na parte da manhã, nós transferimos os processos dos itens 307 a 312 para o período da tarde, em razão daquela peculiaridade que foi anunciada pelo relator. Conselheiro Pedro Lima fará a leitura do voto, do relatório, e ele vai indicar por qual processo vai iniciar, logo em seguida, o seu prazo para sustentação oral. Conselheiro Pedro, com a palavra, anuncie qual vai ser o processo desses itens 307 a 312. Obrigado, presidente. Obrigado, patrono, também, e os demais conselheiros por transferir o processo para o período da tarde, em razão do barulho de obra do meu vizinho aqui. A partir das duas, já não tem mais. É proibido aqui no prédio. Então, é garantido que vocês vão conseguir me ouvir sem barulho. E o barulho estava alto, viu? Bom, iniciando, então, tem alguns pontos que eu tenho que esclarecer primeiro com relação a esses processos, né? Eu vou iniciar pelo primeiro mesmo, da BRF, item 307 da pauta, final 2013, 01, tá certo? E os processos, esses processos da BRF, quatro deles, são seis, né? O total. Quatro deles tratam de insumos, tá certo? E dois deles, que são apensos aos dois primeiros aí, na pauta, são sobre multisolada por não compensação, não homologação da compensação, tá certo? Igual aos casos aí que a gente teve hoje de manhã, né? Mesma situação, ok? Então, tratando do 2013, 01, e do apenso dele, que tem recurso voluntário, que é o que trata de multisolada, a gente já vai liberar, já vai formular o entendimento, e a partir daí a gente consegue julgar os outros, tá? Na verdade, assim, os processos, eles são iguais, os de insumo são exatamente iguais aos outros, os quatro de insumo são exatamente iguais, tá? e os de multisolada também são exatamente iguais, é a aplicação da multisolada, então, tá fácil aí, já deu pra entender, né? A única coisa que depois eu fui descobrir, que aí, viu, até o Elcio, é bom eu te avisar, Elcio, você tem o costume de olhar no e-processo, você vai ver que nos processos que tem alguns processos apensos, tá? Que eles têm juntada lá uma resolução do CARF, mas, na verdade, é só uma cópia da resolução do CARF, porque alguns dos apensos eu até pautei e o setor aqui do CARF tirou, porque, na verdade, não era pra ter pautado, porque eles não têm recurso voluntário, né? Que são alguns dos apensos que tratam da multisolada, né? Já falo já pra vocês quais são, ó, os apensos da... dos processos 2014-09 e 2014-56, eles são de multisolada, mas eles não estão pautados, na verdade, eu até tinha mandado pra pauta e o setor tirou. E eu mesmo, antes, também de... Alguns dias antes, eu pedi pra confirmar isso, porque depois eu fui ver que não tinha recurso voluntário, tá? Então, vocês não se preocupem. com os apensos desses dois processos, tá? São os processos... os dois últimos da pauta. Tá bom? Apesar de ter uma resolução lá, é só cópia. Então, iniciando a relatoria do processo 2013-01, e que serve para os demais processos de insumo, né? Eu vou... eu vou encurtar o relatório aqui, porque a minha posição de insumo... A posição de insumo da turma já tá quase tranquila, né? Então, é... O processo que trata de insumos, da BRF, né? A gente conhece... Já julgou alguns processos da BRF, e sabe que eles têm um processo produtivo, uma atividade econômica complexa, né? Até acho que mês retrasado, a gente baixou uns meus também, da Perdigão, que é BRF, a mesma coisa, do Elcio também. O que acontece é que esses processos aqui foram vários, e eles são bem antigos. Eu até... Quando eu recebi esse 2003-01, eu... Se eu não me engano, eu pedi até conexão, porque eles eram conexos, e eu pedi pra mandar tudo pra mim. Então, veio um super lote de processo de insumos, tudo pra mim, até pedi conexão, e, enfim, depois, tudo foi ajustado, né? Aí, a gente baixou esse 2003-01, e os demais que tratam de insumos, indiligência, tá? Pra fazer análise da atividade econômica e do processo produtivo da empresa, com base no julgamento do RESP, parecer PGFN, tá? E nota C, nos modos que a gente tem feito, tá bom? Então, em geral, é isso. Agora, eu vou entrar nos detalhes aqui, nos dispêndios, né? E no trâmite do processo aqui. Aí, ainda com relação ao trâmite, né? De todos aí que tratam de insumos é igual, os processos, o que aconteceu? A gente baixou a inteligência, e aí, para todos esses processos que tratam de insumo, o contribuinte cumpriu lá, juntou a manifestação dele, né? Na dirigência e falou assim, olha, eu já juntei o laudo da consultoria Tino, né? Que é um laudo muito bem feito do processo produtivo da empresa, né? E já juntei o laudo do INT, que trata da... que trata dos fretes, tá? E a diligência nesses processos foi muito por causa dos fretes, né? A glosa sobre os fretes foi muito genérica, né? E aí, o contribuinte veio falando, não, olha, eu tenho esses fretes aqui, frete tal, frete tal. Então, ficou evidente que precisava de uma melhor análise sobre isso com base no RESP. até porque tanto a DRJ quanto a fiscalização aplicaram o conceito mais restrito de insumo, inclusive com base nas IENs, né? Que foram consideradas ilegais, tá? Então, você tem citação expressa das IENs no lançamento na DRJ, né? Então, em folhas 1540, nesse caso, a gente converteu o processo em diligência, tá? Aí, como eu disse, o contribuinte fala, olha, eu já juntei os laudos antes, né? Essa manifestação dele está em folhas 1562, e vou reanexar. Aí, ele reanexou esse laudo da consultoria Tino, 1566, tá? o laudo e reanexou o laudo INT, que trata dos fretes para esse ser INT, folhas 1943. Aí, em seguida, veio um laudo, um relatório fiscal, tá? O relatório fiscal de diligência de folhas 1994. E esse relatório fiscal, ele concluiu por reverter uma boa parte das glosas realizadas sobre os fretes, tá? E juntou uma tabela ali, no próprio relatório fiscal, esse relatório de folhas 1994. Coloca lá, fretes admitidos na nova análise de créditos, tá? E, além disso, ele aponta, inclusive, qual o impacto desse reconhecimento que ele fez, né? Nessa reversão de glosa que ele fez num processo lá, penso, de multa isolada, tá? E, então, ponto importante, a própria diligência recomendou a reversão da glosa de diversos fretes, né? E aí, um ponto que é importante trazer aqui é que, aliás, dois pontos importantes que a fiscalização apontou no relatório de diligência, tá? Que é o ponto que a gente tem que analisar agora, É importantíssimo aí esse relatório fiscal, para esse caso de insumos, né? Primeiro, a diligência constatou e demonstrou que o contribuinte não foi muito diligente, tá? Durante o cumprimento dessa diligência, que, basicamente, o que ele fez foi só reanexar esses laudos, né? Então, e como a diligência foi mais abrangente, o contribuinte foi intimado a, né, a demonstrar esses, esses despêndios todos, né? E se limitou realmente a reanexar esses laudos, tá? Então, basicamente, quando a diligência deveria ter sido mais ampla, ela acabou tendo mais efeito sobre as grossas realizadas sobre os fretes mesmo, tá? E, e com relação aos fretes, a fiscalização, obviamente, não deu todos os fretes, né? E aí, em seguida, Folhas, após esse relatório de Folhas de 1994, o contribuinte apresentou sua manifestação, a União, também apresentou sua manifestação, a União concordou com o relatório fiscal, inclusive com essa reversão da Glosa, né? E o contribuinte não concordou com relação a dois pontos, três pontos, na verdade, que aí, na manifestação dele de pós-diligência, ele fala, assim, que ele tem direito ao frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, ele tem direito ao cross-docking, tá? Que é uma determinada forma de movimentação e armazenamento, e repaletização, né? com relação a alguns serviços que manteram, as glases foram mantidas, né? Que são vários serviços, serviços diversos, né? Nessa manifestação pós-dirigência, o contribuinte só cita os serviços e fala que tem direito, aí eu vou até ler para vocês aqui. né? Ele fala, coffee break executivo, unidade, conserto, lixeira, despesas pré-operacionais, indenização, contrato, manutenção, instrumento de medição, mão de obra terceirizada, engenharia, serviço de consultoria administrativa, serviço de hospedagem, e por aí vai, né? Mas, assim como no recurso voluntário, o contribuinte só cita, né? E não comprova. Ele cita os despendios de serviços gerais e fala que tem direito, mas não comprova, né? E no recurso voluntário, mesma coisa. Agora, no recurso voluntário, é até um pouco mais conciso ainda, né? No recurso voluntário, o contribuinte não chega nem a citar alguns dos serviços que foram glosados. Então, já falado aí o trâmite, o retorno da diligência, eu vou falar quais são as glosas, né? Basicamente, aqui, basicamente, não. A gente vai ter glosa de vários tipos aqui, né? Eu vou falar só as que eu anotei no meu resumo aqui, por exemplo, né? O contribuinte, então, o que ele pede, né? Além dos direitos aos créditos. Pede nulidade do despacho decisório por ausência de motivação, por cerceamento de defesa, quando ele pede insumo, ele pede o conceito mais amplo, quando ele pede os fretes, em geral, ele também pede frete de produto com alíquota zero, frete na aquisição de bem para ativo imobilizado, frete entre estabelecimentos, crédito sobre bens sujeitos alíquota zero, crédito presumido, bens e serviços gerais, pallets e embalagens, manutenção predial, graxas e lubrificantes, indumentárias, que são os EPIs, materiais de limpeza e desinfecção, gasolina, serviço de paletização e movimentação, serviço de carga e descarga, operador logístico, demais bens e serviços, aí, por exemplo, isso aqui é um exemplo que eu dei, ele fala demais bens e serviços, aí ele cita o fio de algodão, só, então é totalmente genérico e assim continuou mesmo depois da diligência, né? ele pede crédito sobre aquisição de máquinas, né? Que aluguel de veículos, que a fiscalização diz que na verdade veículo não pode, né? Tem que ser aquisição de máquina ou equipamento, aluguel de máquina ou equipamento, aí o contribuinte fala, não, que não era veículo, era empilhadeira que ele alugou, mas também não comprovou, bens do ativo imobilizado, a depreciação, isso foi glosado também, né? Aí, na verdade, a depreciação foi glosada por conta do artigo 31, da lei 10.865 de 2004, estabeleceu aquele prazo lá, né? Tá? E aí ele pede a inconstitucionalidade desse dispositivo. Aí ele pede crédito presumido da lei 10.925 12.058 e 12.350, né? Que a fiscalização glosou porque o contribuinte não fez o rateio do que era crédito ou receita do regime não acumulativo e do crédito presumido, né? E também pede juros sobre multa. Então, esse é o relatório. Doutor João, passo a palavra para a sua sustentação oral. É um prazo de 15 minutos em razão da complexidade. Pode, posso até prorrogar se houver necessidade. Se atingir os 15 minutos, eu vou interrompê-lo só para avisá-lo e já prorrogando. Com a palavra, por favor. Senhor presidente, Pedro, relator, demais conselheiros, primeiro obrigado pelo relatório, extremamente detalhado do que aconteceu nos autos. Vou tentar ser o mais breve possível, até porque eu sei que vocês já conhecem a matéria, já trataram inclusive de casos da BRF, mas tem algumas questões que devem ser pontuadas, né? Primeira delas, como o próprio relator já destacou, a gente está falando de seis processos, sendo quatro principais, no sentido de que se referem a créditos e glosas, e dois de multa isolada. No relatório, constam oito processos, que são exatamente os outros dois de multa isoladas, relativos aos itens 311 e 312, que acho que está na explicação do relator, porque que não estavam. Mas, na realidade, o que aconteceu nesses processos, desde o primeiro momento, a empresa sempre tentou demonstrar que ela tem o direito à totalidade dos créditos pleiteados. Não é segredo para ninguém que as atividades da BRF, se não a mais complexa, são uma das mais complexas que a gente tem no mercado brasileiro, que ela vai desde a produção da ração, a engorda do frango, até a colocação de um produto em qualidades de higiene, limpeza, na mesa do cidadão. E isso passa por diversos processos, por mais de 30 mil itens no processo produtivo, todos eles detalhados em dois laudos periciais, e acaba tendo essa complexidade com relação à demonstração e à comprovação de alguns itens por essa complexidade e também pela dificuldade que se teve de analisar o próprio despacho decisório. Quando a gente olha o despacho decisório, se juntam diversos elementos, diversos itens dentro de uma determinada nomenclatura e até a própria defesa fica um pouco complicada. Então, nesse sentido, de forma muito bem sensata e bem colocada, houve a conversão em diligência, mas essa conversão em diligência foi para dois aspectos. O primeiro deles realmente para que o contribuinte pudesse tentar explicar ou detalhar de forma melhor todos os valores pleiteados, mas também isso é fundamental para que o fisco também aplicasse o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial e mais, que ele desconsiderasse as Ienes que foram afastadas. Então, a gente tem aí dessa conversão em diligência duas obrigações, uma para o fisco e outra para o contribuinte. A resposta do contribuinte com relação à juntada dos laudos é exatamente nesse sentido. Os laudos apresentados são absolutamente exaustivos com relação a cada um dos itens glosados, a cada um dos itens que são utilizados no seu processo produtivo, como é o caso dos aluguéis de veículos, como é o caso da aquisição de bens e serviços que são utilizados como insumos, como são as peças de reposição, como são a questão dos operadores logísticos, os serviços de carga e descarga, os serviços de paletização e de cross-docking, aluguel de máquinas, fretes para aquisição de insumos, para aquisição de ativos, para transferência de produtos acabados, inclusive entre estabelecimentos, exatamente para cumprir normas relativas à Anvisa, ao próprio Ministério da Agricultura, Precuária e Abastecimento, gastos com manutenção predial do seu processo produtivo, do seu complexo produtivo, limpeza e desinfecção indumentária, que são outras exigências obrigatórias. E, nesse sentido, também, depois da realização da diligência, acho que o Fisco reconheceu expressamente que o alto, que a Glosa, desculpa, realmente estava embasada nas duas instruções normativas, afastou essas instruções normativas, mas deixou claro que ainda temos algumas pendências com relação a fretes na compra de matérias-primas, fretes principalmente na operação de vendas, e ele não reconhece de forma expressa frete entre produtos acabados na aquisição de insumos, cross-docks e repaletização, que são os principais itens em termos de valores. Na visão da empresa, houve, sim, a comprovação da, seja em termos de separação do que se refere a cada um dos fretes, a cada um deles, também houve, atendendo a instrução normativa 8.6 barra 2001, e a ato declaratório executivo do COFIS 15 barra 01, a transferência de todos os arquivos digitais, discriminando aonde eram utilizados os fretes, e mais, há algumas questões específicas com relação a esses fretes que precisam ser clarificadas. Primeira delas, o frete entre estabelecimentos e frete entre produtos acabados, como já falado, ele é essencial e compõe o próprio processo produtivo da recorrente, inclusive com várias decisões do CARF nesse sentido. São materiais perecíveis que precisam de cuidados desde o começo do processo produtivo até a entrega ao consumidor final devidamente limpo, seguro e refrigerado. O cross-docking nesse sentido, que nada mais é do que a transferência de um veículo para outro, respeitado um determinado limite de tempo para não estragar o produto, também é essencial ao processo produtivo. Sem essa técnica de movimentação de carga, é praticamente impossível a recorrente entregar o seu produto ao consumidor final, respeitando a todas as normas legais. Enfim, todo esse esquema no sentido de organização com relação aos fretes, servem única e exclusivamente para que a recorrente possa exercer de forma correta e são essenciais ao seu processo produtivo. Não sendo, no caso do cross-docking, por exemplo, uma liberalidade ou um mero capricho da empresa, mas não, ele é essencial, eu não consigo levar um produto de um determinado ponto para outro sem esse transbordo, sem essa transferência de um veículo para outro. Essas questões também já foram definidas pelo CARF, já foram inclusive objetos de julgamento por essa turma, mas eu também cito, até já finalizando a minha fala, uma decisão até recente da Câmara Superior de Recursos Fiscais que está citada na nossa manifestação, que é o Acórdão 9303-006-218, onde a Câmara Superior expressamente reconhece a legitimidade de todos esses créditos com relação aos fretes, com relação aos parates e com relação aos serviços de cross-docking. Eu agradeço a atenção, fui até extremamente breve porque todos já conhecem a matéria, peço desculpas porque são muitos itens, é até difícil você falar de um a um, mas como vocês já conhecem a matéria, essa turma já tratou dos casos da BRF, eu acredito que seja suficiente para que o julgamento seja feito de forma satisfatória e eu fico absolutamente à disposição para qualquer questionamento se for necessário e eventualmente alguma questão fática ser esclarecida. Doutor João Domingos, por favor, repete o número do Acórdão, eu vi vários aqui, mas deixa eu ver especificamente esse mencionado. 9303-006-218. Ok, obrigado. Conselheira Mara tem pedido de esclarecimento, é ao patrônio? Eu queria esclarecimento aqui, porque eu estou vendo aqui na informação fiscal tem os quadros que fretes e várias coisas, então, isso tudo é frete dessas itens que estão aqui no quadro? Por exemplo, aqui tem frete de tratamento de água, tratamento de água, tem frete, isso é frete de tratamento de água? Como é que isso foi composto? A empresa divide os fretes dependendo do, como é que eu vou explicar, da destinação de determinado produto, eu vou utilizar um produto que vai servir para o ambulatório, eu tenho um determinado frete para transportar esse produto, eu tenho um determinado frete para transporte de máquinas e equipamentos, a empresa divide dessa forma, e pelo que eu entendi do relatório fiscal, ele fez essa segregação, e ele indica quais fretes que permanecem englosados, e na outra tabela, ele indica quais fretes que ele aceitou, e dentro desses fretes que permanecem englosados, há situações como essa, e há a questão, as principais questões, que é o caso de transporte para ativo, para compra para o imobilizado, que é a questão de transporte entre produtos acabados, carga seca, transporte de produtos acabados para a unidade de produção para as suas filiais, e o transporte de produtos acabados entre filiais, que não é um mero transporte, ela sai de uma filial que faz uma etapa, a outra filial faz uma outra etapa do processo produtivo. Então, eu entendi que a fiscalização separou dessa forma e de acordo com a contabilidade da empresa. Tá, Joia. Não sei se a senhora... Esclarecido. Entendi. Esclarecido. Obrigada. Conselheiro Pedro, pode ir ao voto? Voto? Ok. Vou para o voto. Bom, pessoal, esse voto é antigo, tá? Então, assim, se considera algumas impropriedades técnicas, ou até... Eu procurei também ser muito conciso aqui no texto, porque o processo já é grande e complexo, né? E são vários, então, eu fui bem objetivo aqui, mas, como eu escrevi um livro que trata do assunto, eu vou ter que melhorar esse voto depois com algumas questões de... Algumas questões técnicas e de legislação e de hermenêutica, tá bom? Então, eu inicio o voto primeiro falando do conceito de insumo, do resto e tal, né? No relatório já eu coloquei todo o trâmite direitinho ali, vocês podem ver, né? E falo aqui esse caso, ele é um pouco peculiar, porque essas preliminares de ausência de motivação e cerceamento de defesa eu entendo que elas se confundem com o mérito em algum dos temas desse julgamento aqui, o que permite uma posterior análise, né? Porque, no fundo, de fato, houve um problema nas glosas, que foi o tanto que ela foi genérica, né? Foi o tanto que ela se baseou em hênis que hoje são ilegais, mas isso é questão que se confunde com mérito aqui, né? Que a gente supera a Iene e aplica o conceito de insumo, correto? E a genericidade, não sei se existe essa palavra, da generalidade, da glosa, né? A gente procurou buscar a verdade material, né? Fazendo a diligência, correto? Então, como a gente baixou o processo de diligência, eu entendo que essa generalidade aí da glosa, ela, esse problema que não é, de fato, uma nulidade, ele foi sanado já com a diligência, né? E entendo que essa questão do conceito de insumos confunde com mérito, então, eu já, eu pulo isso, na verdade, eu deveria, acho que, negar provimento, né? Deixa eu até anotar aqui. De fato, eu nego provimento aos preliminares, porque não houve na unidade e porque o processo foi baixado em diligência, tá? Apesar de genérico, o despacho decisório não trata das glosas e tal, então, não tem nulidade. Agora, indo direto para os fretes, que eu lembro, eu tenho anotado aqui no meu resumo, foi a principal razão pela qual, uma das principais pela qual a gente baixou o processo de diligência, né? E tem o laudo do INT lá, que trata dos fretes, né? E tem o resultado da diligência aí, que foi bem completo nesse assunto, né? Até tem a ver com a pergunta da Mara aí, que a fiscalização falou exatamente quais ela estava aceitando e aplicou o conceito de insumo do STJ e os demais documentos aí que tem a ver com essa matéria aí no momento, né? Então, vamos lá, frete. com relação ao que foi decidido em primeira instância, concordo com a alegação do contribuinte a respeito dos fretes entre estabelecimentos, né? Ponto que merece provimento nos modos dos acordos CARF e Cama Superior, CARF de Turma Ordinária e Cama Superior, cito dois aqui. A importância, essencialidade, pertinência dos fretes de estabelecimentos é cristalina, tal. Então, isso aqui a gente já dá, né? Acho que é unânime na turma dar fretes entre estabelecimentos ou não? Acho que a Mara não dá. Não estou lembrando agora. Enfim, do frete entre estabelecimentos, né? Isso é frete de produto acabado, né, Pedro? Não, tem de todos os tipos, Mara. Tem produto acabado e não acabado também, tá? É bem complexo o caso aqui. Esse é um, o frete aqui é um problema, Mara. Tem frete... Eu estou vendo aqui o quadro é complicadíssimo. Tudo que você imaginar. Agora, a turma nunca negou frete entre estabelecimento, mesmo sendo de produto acabado, né? E aí, então, eu cito o presidente da turma aqui, né? Aí, continuo, ainda sobre os fretes, né? Dentro desse tópico de fretes, eu estou cuidando das despesas com armazenagem também, tá? Deixa eu até pôr no título ali. Armazenagem. É, então, com relação às despesas com armazenagem, elas também estão previstas de forma específica lá no artigo terceiro, né? Inciso nono. É, se bem que eu estou falando não dá revenda lá, né? Eita, para nós. Mas, enfim, a gente no passado usava esse artigo para dar armazenagem também. Ou seja, as despesas com armazenagem, elas podem ser já apuração de créditos não acumulativos, caso se vincule às operações de venda e quando o ônus financeiro tenha sido suportado pelo vendedor. Fatos comprovados nos autos, né? Continuando aqui. A própria fiscalização no cumprimento da resolução, né? Do nosso, do CARF, ao aplicar o RESP para ser nota C, concordou parcialmente com a lógica apresentada no presente voto, né? Que eu estou falando que os fretes entre estabelecimentos são essenciais, tal, a fiscalização concordou com isso, porque aplicou, né? Nota C e tal. E conforme tabela transcrita a seguir. Então, eu estou transcrevendo a própria tabela, a tabela do próprio relatório fiscal de diligência de Folhas 1994, tá? Que admitiu, então, ele fez duas tabelas, uma que não admitiu e uma dos que admitiu. E aí, transcrevo aqui para vocês. Então, os fretes admitidos, eles estão nessas contas contáveis aqui, tá? Estoque, alugueios, equipamentos, água e esgoto, alugueios, equipamentos informáticos, diários. Então, tudo isso aqui foi admitido com base na própria nota C, tá? E apareceu PGFN. né? Então, como foi admitido pela própria fiscalização e na fiscalização eles analisaram essas contas contábeis, né? Eles entraram dentro das contas contábeis, eu não procurei contestar uma por uma aqui. Então, eu estou aceitando, a própria união, né? Que se manifestou nos autos, aceitou o relatório de diligência, tá? E, continuo, depois de reproduzir a tabela, eu entendo que da mesma forma é possível o aproveitamento de crédito no dispenso com frete de produtos acabados, aí aqui eu esclareço, tá, Mara? Então, eu entendo que é possível também frete de produtos acabados e dos cross-docking realizados entre o estabelecimento do contribuinte, que nada mais é do que é frete, o cross-docking é o frete de estabelecimento de produto acabado, é a mesma coisa, entendeu? Então, eu entendo que dentro desse mesmo raciocínio, aí eu falo aqui, no parágrafo seguinte, né? Que no relatório fiscal, a diligência excluiu dessas glosas revertidas, né? O cross-docking, sob o argumento de que a fase industrial já havia finalizado e que tal dispêndio poderia ser equiparado ao insumo. Não poderia ser, né? Que tal dispêndio não poderia ser equiparado ao insumo. Contudo, aí digo eu, não é essa a questão, né? Não é a questão de se comparar o cross-docking com insumo ou não. O cross-docking, ele se equipara à armazenagem de mercadoria e também ao frete de operação de venda, conforme previsto lá no inciso nono do artigo terceiro. E eles podem gerar crédito. Então, nada mais é esse cross-docking do que um armazenamento interno, né? De produtos acabados. aí continuo. Por outro lado, os fretes nas aquisições de ativo imobilizado não configuram dispêndio sobre as aquisições de insumo, o que não permite o acreditamento, né? Então, eu não estou dando frete geral, tá, pessoal? Como eu falei, esse voto é antigo, né? E na época eu não dava frete de acordo com a atividade econômica da empresa, entendeu? Eu dava de acordo com o insumo. Se era na aquisição de insumo, eu dava. Se não era, não dava. Então, frete para ativo imobilizado, inclusive eu tenho votos nesse sentido, eu puxei isso aqui do meu próprio arquivo aqui, tenho votos antigos da turma nesse sentido. Frete nas aquisições de ativo imobilizado, eu não não dava, né? Não dou, acho que eu continuo não dando aqui. Também tem frete sobre aquisições de insumos com alíquota zero ou frete sobre aquisições de insumos para produção de produtos com alíquota zero. Eu votava assim também que eu não dava o crédito para frete tanto para insumos com alíquota zero quanto para produção de produto com alíquota zero, né? Esse voto eu acabei mudando depois. E no caso, hoje eu dou esse frete na aquisição de produto com alíquota zero e para produção de produto com alíquota zero. concluo aqui com relação aos fretes para dar provimento parcial nesse tópico dos fretes para que todas as glosas apontadas na tabela reproduzida acima do relatório fiscal de diligência de folhas 1994 sejam aceitas. Sejam revertidas, né, Pedro? Que é glosa. É, sejam para que todas as glosas sejam revertidas, bem lembradas. Sejam revertidas. E aí adiciono, tá bom? Eu fui além, que é o que o contribuinte pede no recurso voluntário e no na manifestação dele de diligência também. Então, eu estou dando, além da tabela do relatório de diligência, eu dou a glosa dos fretes. Ó, eu já coloquei tudo numa linguagem só. Fretes de armazenagem de produtos em produção e também acabados e dos fretes entre estabelecimentos e cross-doc, tá bom? E aí, como eu mudei a minha opinião aqui, que eu, aí nesse ponto aqui, eu, a turma, pelo menos, estava dando, nos últimos casos, a gente estava dando frete na aquisição de insumo com alíquota zero. Então, se for para o caso aqui, eu posso reverter, posso mudar essa parte aqui para dar frete na aquisição de insumos com alíquota zero, na aquisição de insumos para a produção de produtos com alíquota zero também. presidente, vai um por um, como é que é? sem áudio, presidente. Frete se encerra aqui, porque depois entram bem sujeitos alíquota zero, aí já não... Frete encerra aqui. eu acho melhor a gente já enfrentar esses créditos de frete, porque eles são bem relevantes aqui em termos de qualidade e quantidade. deixa eu só dar uma olhada aqui, é... Sim, vamos passar por esses fretes primeiro. Tá. Só um minutinho. A diligência foi só em cima dos fretes? Foi tudo, Mara. É que o frete era o que estava a glosa, estava muito genérica. Ah, e tinha, você viu a quantidade de coisa que tinha no bolo. É, porque a informação fiscal é basicamente sobre frete. Sobre frete. É, e aí você viu, né? Eu consegui identificar esses tipos de... Esses itens relacionados a frete. Prete e armazenagem de produtos em produção. Prete e armazenagem de produtos acabados. Aí, tem um item, está falando frete entre estabelecimentos. Mas, eu entendo que ou ele está contemplado nos dois primeiros. Ele é entre estabelecimentos, mas se trata de produtos em produção, entre estabelecimentos e se trata de produtos acabados. Então, acho que não há que se decidir em relação a frete entre estabelecimentos, porque eles já estão contemplados lá no item mais geral, que é de produto em produção e de produto acabado. É isso, relator? É, não, presidente. eu entendo que tem que ser tratado como um tópico específico. Você vê aqui no meu relatório, no dispositivo do meu voto, que eu acabei de ler no finalzinho aqui, eu votei exatamente como você acabou de ler aí, está vendo? Sim, eu tirei de lá. Eu votei assim, assim como a glosa dos fretes e armazenagem de produtos em produção e também acabados. Então, qual seria? Então, aí eu pergunto, quais seriam fretes entre estabelecimentos que não são de produtos em produção e produtos acabados? Seria somente de insumos? Ó, para responder a sua pergunta, talvez, patrono, se puder ajudar nisso aí também. Presidente, só rapidinho, para responder a sua pergunta, primeiro é importante considerar que a fiscalização manteve, ela juntou a tabela no relatório de diligência fiscal dos fretes que ela não reverteu, né? E eles estão especificados lá. E esses fretes que ela não reverteu, se você for ver, tem de tudo lá. então não é só insumo, então a gente tem um monte de tipo de frete. É, aliás, se for para, se nós formos votarmos conforme a tabela, e é aí que está. Eu, olha, frete admitido sobre água e esgoto, frete sobre diária, sobre ensaios e análises, eu também estou achando difícil, presidente, porque aqui, fala assim, frete entre filiais, tá? O que ele está colocando frete entre filiais aqui na tabela é só transferência de produtos acadados, carga seca e aqui, é, e tem bom fim e tazá. Agora, eu tenho um tanto de frete aqui que é de material de uso interno, por exemplo, malote, material de expediente, suprimento de informática, papel sulfite, viagens de hospedagem, eu não sei porque tem um frete de viagem e hospedagem. É engraçado, Mara. Está sendo admitido o frete de diárias. É parte, algumas estão sendo e outras não, por isso que eu até perguntei para o patrão se isso tudo era frete, eu falei assim, frete de viagem e hospedagem? Engraçado que foi admitido porque justamente o, porque tem um laudo INT, é por isso que eles não estão conseguindo entender essas reversões aí. O laudo INT, ele é basicamente sobre frete só. E aí ele traz essas minúcias todas, tal, nesses fretes aí, entendeu? Então, mas a gente tem voltado isso aqui, Pedro, em cima do objeto social da empresa, é uma empresa que é um frigorífico. É um frigorífico, você sabe que você dá curso, curso não é uma coisa que a gente dá. Ô Mara, o meu voto, eu estou de acordo com o que a fiscalização, a própria fiscalização propõe para reverter e a própria união que juntou a sua peça concordando com o resultado de diligência. Então, eu não vou contestar e da mesma forma, as partes que ela está mantendo, eu estou concordando, eu só estou dando a mais aqui esses aqui que eu mencionei, que é o frete entre estabelecimentos e cross-doc. Mara, eu tenho que ver que a gente está discutindo só isso que acontece grosados, né? Mara, posso fazer uma pergunta para ti? A sua divergência em relação ao que foi reconhecido pela unidade de origem e a união reconhece ou só o que não está reconhecido ali pela união? Não, eu estou olhando só a tabela dos que permanecem englosados, porque os outros eu estou entendendo, cuidado. Ah, entendi. Não, não é dúvida. Agora, nesse que permanecem englosados, por isso que eu perguntei, isso é frete? Desses que permanecem englosados, eu estou concordando também. É por isso que eu estou pontuando que a única coisa que eu estou dando a mais é esse cross-doc e o frete de estabelecimentos só. Então, tá, então esses outros aqui, refeições, frete de refeição, frete de assistência laboratorial, você não está dando? Não. Ah, tá. Não está dando. Presidente, o senhor me permite a palavra, até para eu entender também e poder contribuir questões fáticas? Sim. Me parece que a conversão e diligência, eles analisaram as contas contábeis e as contas contábeis às vezes tem algum nome um pouco diferente. Então, se eu estou entendendo o que o conselheiro, o relator está votando, a gente está falando nas folhas 2002, se puderem olhar os itens 510-366 ao 510-581. É isso, senhor conselheiro? A folha 2002. 2002. Na tabela. É isso mesmo que eu estou vendo aqui. São esses cinco itens aí, que o cross-docking, quando você segue o relatório fiscal, eu não tenho, acho que é impossível a contabilidade de uma empresa desse tamanho, mas quando a gente desce no relatório fiscal, ele fala expressamente no cross-docking, que é nas folhas dos 2013, ele fala expressamente do cross-docking, do serviço de repalitização e movimentação cross-docking. E ali eles especificam os valores que não se enquadram no conceito de insumos. Então, realmente, o que a conselheira Amara está falando, ele foi confuso nesse sentido, porque eu tenho valores lá em cima e eu tenho valores discriminados nessa planilha de folhas 213. Então, é até para contribuir e esclarecer que, pelo que eu entendi do voto, são aqueles itens lá das folhas 2002 e mais esse das folhas 2013, onde expressamente está a repalitização e movimentação cross-docking. Que é o que eu estou dando. Isso, seriam esses itens. Ele fala que o cross-docking é realizado após o armazenamento, quando a mercadoria vai finalmente ser despachada para o adquirente. É, eu falei isso também, Amara. O meu voto trata exatamente dessa questão aí. Eu peço desculpas pela intromissão, mais uma vez, presidente, porque na hora de liquidar esse acórdão é um transtorno se não for citado expressamente esses itens. Na hora disso voltar para despacho de origem, evitar eventual embargos de declaração, etc. Mas eu agradeço exatamente essa dúvida. Mas eu estou citando, doutor. Eu estou, meu voto aqui foi expresso. Tá, não, é porque tem muito item aqui, Pedro, por isso que eu fiquei confusa, porque tem muito item aqui. Tem, mas é aí que está, Amara, é assim, esse processo, se a gente for tentar votar item por item, a gente fica aqui até a próxima sessão do mês que vem. Então, a gente tem que votar em grupos, assim como foi a glosa, e assim como foi a defesa do contribuinte. No, na diligência, o contribuinte respondeu contestando só o cross-docking, aí a reparatização, como eu relatei, entendeu? Então, o resto que ele não contestou, eu estou mantendo, conforme essa tabela aqui de folhas. Você está indo só no que contestou, né? Tá. É, um pouquinho para cima, folhas 2001, são os fretes que permanecem glosados. Então, isso aí mantém. E aí, eu estou indo no que ele falou, que é cross-docking e reparatização, só que reparatização eu tratei em outro ponto aí. Ah, mas então, esses fretes de armazenagem, produto em produção, produto acabado, isso aí já foi, já foi dado. Não é, presidente, é que não foi, não é que foi dado. tanto a glosa, quanto a fiscalização, agora na inteligência, ela foi pelas rúbricas da empresa, entendeu? Então, tem frete de estabelecimento que permanece glosado, cross-docking, tal. Então, tem que votar, tem que, tem que, tem que enfrentar a matéria, na minha opinião. Eu não entendi ainda, pode ser que eu esteja errado, mas, o que você está vendo aí, presidente? Não, eu fui no, eu fui no voto, no subtítulo, frete, e, e, e fui identificando, peraí que eu saí do voto, e fui identificando quais são os itens, quais são as descrições dos fretes, e, e aí, me ocorreu de, 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 de estar sendo tratado duas vezes, os fretes de produto acabado e os fretes de armazenagem, mas, ok, você, você explicou, vai ter, conforme, conforme esses centros de custo, vai ter outros itens aí, tal. o que eu quero, o que eu quero é para facilitar o julgamento, os votos, é ver a natureza de cada um dos fretes que nós temos que decidir, então, inicialmente, voltando, eu coloquei fretes de produto acabado, fretes de armazenagem de produto em produção, fretes de armazenagem, fretes entre estabelecimentos, cross-doc, fretes de aquisição de ativo imobilizado, fretes na aquisição de insumos com alíquota zero. Isso. Eu até sugiro, Pedro, que você coloque os códigos das contas aqui, para saber o que a gente está dando. Sim, mas, pode, aí vai complicar. Não, está na tabela, um código lá de cinco números. Eu prefiro não colocar, posso, posso mencionar, fazer uma menção ali. Então, e colocar aqui no final, você fala assim, é sugestão, né, que você está dando isso, os outros fretes não foram contestados. Bem pensado, é, bem pensado, Mara, a tabela, aquela tabela que foi mantida, e que não foram contestadas de forma específica, ela está mantida agora. isso, isso é, isso é, vou colocar. Vou colocar aqui, a tabela, a tabela. Tá, é, então, recapitulando, Pedro, recapitulando, não, eu vou colocar aí, eu podia ter colocado isso no título, né, presidente, é que eu coloquei fretes em geral, ó, eu estou, certo, um, dois, três, quatro, não sei, tem seis tipos de fretes, e nós iríamos estar votando, vou colocar aí no, no, no grupo, fretes e armazenagem de produtos em produção, fretes e armazenagem de produtos acabado, fretes entre estabelecimentos, cross-docking realizado entre estabelecimentos, fretes na aquisição de ativo imobilizado, fretes sobre aquisições de insumo com alíquota zero. Esses são os que você está propondo a reversão, então eu submeto esse julgamento, porque pode ter divergência. Perfeito, presidente. Tá, 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 tá isso aí. Então a gente podia estar, é, eu posso estar já acolhendo os votos em relação a, a cada um desses itens relacionados à fretes, todos eles sendo revertidos pelo, é, relator. É, Arnaldo, pedir a palavra? Pedir sim, senhor presidente, obrigado. Eu só fiquei em dúvida em relação a esse cross-docking realizado entre estabelecimentos do contribuinte, porque cross-docking, na verdade, é um sistema de distribuição de mercadoria, não parece fazer sentido entre estabelecimento, cross-docking. tem certeza que é entre estabelecimentos? Pode ser. O Arnaldo, na folha, é, na folha, é, do, 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 da informação fiscal, tem lá, assim, a contribuinte respondeu que o serviço ocorre entre o centro de distribuição e o cliente, em pontos sem estocagem, e que o serviço compreende basicamente o transbordo da carga, a retirada da mercadoria da carreta de centro de distribuição e transferência para os carros menores. que fazem a entrega dos produtos nos clientes. Isso, Mário, por isso que eu estou te dizendo que esse termo cross-docking entre estabelecimentos, cross-docking realizado entre os estabelecimentos do contribuinte, não é, na verdade, cross-docking é entre o vendedor e o comprador. É. Na verdade, o cross-docking é um processo ali no meio, e eu queria entender exatamente onde é que é feito esse cross-docking para poder, porque, assim, só para deixar bem claro no voto, deixar bem claro o que a gente está votando. É porque, pelo que ele falou na explicação, eu estou entendendo que é depois da venda. Não, mas a questão é deixar, dizer que é entre estabelecimentos pode dar uma ideia errada, tá, Mara? Ah, tá, tá. Entendi. Arnaldo, O que importa é que é de produto acabado. Isso. para efeito de votação, eu acho que fica claro, ele é produto acabado. Paulo, eu poderia ter, assim, ó, a minha interpretação é que, em sumo, o frete não é, o frete do produto acabado não é em sumo. Eu poderia cogitar em dar o frete pelo inciso nono, que aí é o frete na venda, que não tem nada a ver com o insumo. E alguns poderiam entender que esse manuseio de carga após a venda, ele estaria inserido dentro desse processo. Não estou dizendo que eu entenda dessa forma, mas poderia se interpretar dessa forma, que é como, por exemplo, o Elcio interpreta. E também, aqui, Paulo, tem que ver que no voto dele, o Pedro colocou assim, o conselheiro relator, o cloth dock equipara-se à armazenagem. É, deixa eu explicar. Então, não é armazenagem. Posso explicar? Claro. O contribuinte, na manifestação, após a diligência, ele alega que o cross docking nada mais é do que uma movimentação entre estabelecimentos de produto acabado. É o que ele alega e é o que eu estou dando, de forma limitada, de modo que, se ele faz o cross docking, fora do estabelecimento dele, ele não vai ter direito, por exemplo. Entendeu? Agora, por exemplo... Então, assim... Mas, então, ele falou uma coisa quando respondeu para fiscalização e está falando outra agora. Não, não sei. Está falando agora? Aqui na folha 436 do processo, ele falou isso. O quê? Que é retirar do caminhão grande e colocar no caminhão pequeno. Isso. Sim. Mas nem os estabelecimentos, é o que ele fala. Foi o que eu entendi. Não, ele falou que é na entrega para o cliente. Sim. Então, esse cross docking estaria no frete de venda, de produto acabado. Mas o próximo frete de venda, é isso. Pelo que eu tenho, ele pensa que respondeu. Elcio, o Leonardo também tem esse mesmo raciocínio? Eu acho que também é isso que você... Eu estou consultando aqui na internet. O cross docking é o sistema que, quando você compra... Pelo menos todos que eu já li aqui, compram pelo site. Você compra pelo site, a empresa vai mandar o produto para um centro de distribuição. E desse centro de distribuição, vai ser enviado para o cliente. Esse sistema aí, de distribuição, é o cross docking. Que nada mais é uma logística, né? De venda, de venda. É, é uma logística de venda. É uma operação de venda. É por isso que eu estou equiparando armazenamento. Eu cheguei a pensar dessa forma, quando a gente começou aqui a fala, né? E aí, por um momento, eu cheguei a pensar que seria realmente uma despesa com armazenagem. Mas agora, eu estou pensando que, literalmente, é uma despesa de logística. De logística, porque ela transita num centro de distribuição que nem necessariamente possa ser do próprio contribuinte, né? Então, é um centro de distribuição que vai diretamente para o consumidor final. Geralmente, não é do contribuinte. Uma coisa é certa. Entre estabelecimento, não é. Eu estou convicto disso. Então, realmente, aí, a fala do Arnaldo, para a gente até tomar cuidado com relação ao texto. Porque, entre estabelecimento, penso eu que não é. É, eu acho que fui eu que entendi isso, que era entre estabelecimento. Quando o contribuinte explicou, ele explicou isso aí. Que, apesar de vendido, ele ainda está em processo de vai para lá e para cá, de logística, exatamente. Então, por isso que eu entendi. Mas não é entre estabelecimento, se for para um CD, por exemplo, né? É. E aí, é. Se aproxima mais, realmente, a armazenagem do que do próprio despente com frete aí. Isso foi eu. Posso tentar explicar? É. Vou colocar em novo ali. A questão fática. Você tem caminhões que saem do centro de produção, refrigerados, que são gigantescos. Que não conseguem transitar dentro das cidades. Então, você precisa, e é isso que foi respondido às folhas 436, expressamente que o serviço ocorre entre o centro de distribuição e o cliente. É imposto sem estocagem. E por que eu preciso do cross docking? Porque ele sai de um caminhão grande, refrigerado, e vai para um menor refrigerado, para que ele tenha condições de chegar no cliente final. A carreta não chega, a carreta não chega dentro do cliente final. E é condizente com a resposta que a gente deu agora, no termo de pós-fiscalização, explicando o que é o cross docking. Então, são respostas complementares. Nós não nos contradizemos em momento algum. É só uma explicação técnica, inclusive em inglês, que nós traduzimos, o que é o serviço de cross docking. Perfeito, doutor. Bem lembrado. A questão é a seguinte. Seja entre estabelecimentos, aliás, seja para armazenagem ou seja na operação de venda, aqueles que cabe a análise do inciso 9. Aqueles que concedem frete, que concedem o crédito sobre a operação de venda ou sobre a armazenagem de produto acabado, decide com esse entendimento. Aqueles que não decidem assim, vai levar o mesmo raciocínio. Porque ou ele é uma armazenagem ou é um frete de operação de venda. Um ou outro, eles estão contemplados, é no inciso 9. Eu acho que aí, para simplificar, no texto do voto, eu acho que tem que ficar bem explicado o que é esse cross docking. Mas no dispositivo, basta constar cross docking. Eu já notei que alguém, no voto, se for na armazenagem, daria ou não. E, de forma contrária, na operação de venda, não daria. Daria no outro, não. Bom, na minha opinião, a posição do Pedro, que está destacada em verde, eu considero que está bem claro o que ele fala. O recurso voluntário merece provimento parcial neste tópico, para que todas as glosas apontadas na tabela reproduzida acima, que foram as glosas revertidas pela fiscalização, e registradas no relatório fiscal de diligência, sejam revertidas, ao invés de aceitas. Assim como as glosas dos fretes e armazenagens de produtos em produção, e também acabados. E dos fretes e estabelecimentos, bem como o cross docking. Então, quer dizer, eu acho que está bem claro. Acabou que... Verdade, Elson. Acabou que... É que é no voto que eu vou ter que mudar, Elson. No voto mesmo. Pois é, no voto, né? É que, veja só, eu só estou querendo seccionar o texto todo, porque haverá, possivelmente, votos em sentido contrário. Então, eu acho que deve ser especificado a natureza de cada uma dessas operações, de cada um desses fretes, de cada uma desses itens. Então, por isso que eu dividi nesses seis itens. Fretes e armazenagem de produto acabado, frete e armazenagem de produto em produção, depois frete e estabelecimento cross docking. Então, seria o quarto aí. E depois, aquisição de ativo e aquisição de insumo qualificado zero. Na relação... Paulo, eu só acho que tem um problema nessa distribuição aí, porque a fiscalização fez uma tabela dos fretes que ela estava admitindo, mas não tem seus maiores comentários. E como já foi falado aí, inclusive, pela Mara, tem coisa na tabela da fiscalização que a gente não consegue identificar direito. Por exemplo, tratamento de água. Está na tabela de frete aceito. Tá, mas aí é aquilo que o relator explicou. Foi a autoridade fiscal que assim entendeu e está revertendo e houve a quiescência na manifestação da procuradoria. Então, eu acho que a gente tem que voltar primeiro a essa tabela da fiscalização, antes dessa divisão que você fez. Porque a tabela da fiscalização a gente não sabe se é entre estabelecimentos, se é durante isso, durante aquilo. Não está especificado na tabela. Não, mas o Pedro explicou que nós vamos... Esses itens que ele pinçou da tabela de fretes não revertidos, ele pinçou esses seis para reverter. Pois é, mas essa tabela são os itens revertidos pela fiscalização, mas que ainda não foram revertidos efetivamente. Nós é que temos que bater o martelo. Sim. Mas, conselheiro Elson... Não vou usar a tabela. Conselheiro Elson. Mas, nesses quesitos, não foi o que o conselheiro Pedro falou que a própria União peticionou reconhecendo? Pois é, mas nós temos que reconhecer também. Não, não, mas a gente não reconhecer... É por isso que eu transcrevi a tabela. Assim, mas se a União... Não falam a fiscalização. Mas se a União reconhece, ela não está abrindo mão disso... Não, Laércio. Só que a gente tem que deixar isso expresso no voto. Nós estamos concordando com a tabela. Entendeu? É claro, porque só o fato da procuradoria ter acatado não vai ser revertido automaticamente. Mas está expresso. Não, mas é. Eu estou falando que, além daqueles tópicos que o Paulo pôs, tem que votar a tabela separada. A tabela já não sabe em que momento é aquele frete. Tem que votar. Não, mas você entende que tem que abrir a tabela para votar os itens dela? Não, votar a tabela em bloco. Ah, a tabela em bloco. Ok. Não, concordo. Ali é a proposta de reversão pela autoridade fiscal. Ou seja, então, um item a mais seria estar concordando com a reversão dos créditos, das glórias, concordando, reconhecendo, concordando com os créditos, com a glória dos créditos revertidos pela autoridade fiscal. Exatamente. É só incluir mais esse item. Presidente, eu até, isso que o Elcio está falando, ele tem razão, porque eu concordo com ele, que o julgamento é aqui. Então, as duas partes concordaram com a diligência. Agora, falta a manifestação nossa, dando a palavra final. E eu só vou concordar também com esse quadro da fiscalização, porque a procuradoria abriu uma aula que ela falou, requer que sejam colhidas as conclusões do relatório fiscal, porque senão eu ia querer esclarecimento da verdade aqui. Eu concordo contigo, conselheira Mara. Porque tem umas coisas aí que estão muito estranhas. Como que você pode admitir frete de diária? Vamos ser céleri, vamos... O que é frete? Não, Pedro, porque está confuso. Como que você vai admitir frete de diária? Está confuso? Então, é uma decisão. Você quer contestar ou não a tabela? Então, é na hora... Não, é isso que eu estou falando, que eu estou acatando, porque tem essa manifestação da procuradoria, né? Então, a gente vai primeiro falar dessa tabela. É o processo inteiro, é assim. Esse é só o primeiro capítulo. Isso vai dar embarco até, viu? Então, a gente vai falar primeiro dessa tabela, aí depois a gente vai para outra tabela, né? Não. Na minha fala, eu disse quais seriam mais ou menos os termos a ser colocado no voto e no dispositivo e de que estaria acatando a proposta de reversão de gozas da autoridade fiscal conforme relatório de folhas tais, quadro tal. Isso eu já tinha dito. Bom, são esses seis itens, mas a concordância ou não com a proposta da autoridade fiscal no relatório de diligência. Então, isso... Então, nós estaremos votando... Separamos a matéria frete, tem esses seis itens, mais aquela que a autoridade fiscal propõe o reconhecimento dos créditos e, portanto, ali ela estaria propondo a reversão. Ah, presidente, se eu não me engano, a Mara propôs agora há pouco a gente votar a tabela aqui mantida também. É, foi para a posse do Elcio ali, né? Não, mas o Paulo já concordou. A gente vai votar também. Aqui... O Elcio se manifestou, eu concordei, a Mara se manifestou e o Laércio também. Então, eu falei... Presidente, eu me manifestei no sentido, talvez no mesmo sentido que a conselheira Mara, se a PGFN concordou, daí não teríamos que discutir esse aspecto, do jeito que está apontando o conselheiro relator. Eu estou falando da outra tabela, que a fiscalização juntou duas tabelas, uma que ela reverteu as glosas e uma que ela manteve as glosas, né? O que eu acho que a Mara propôs agora há pouco é a gente votar a que ele manteve também, porque eu também estou mantendo. Exatamente. A gente tem que reafirmar. Eu também estou mantendo aquela tabela. Eu só estou dando esses outros pontos a mais. Já dá para votar, né? Agora me confundiu. Vai-se votar a tabela que ela reverte o pé, as glosas. É só a gente confirmar ou não, se a gente concorda com a fiscalização. Confirmar ou não. E naquela que ela mantém, você pensou esses sete itens e seis itens de passe e dano. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Eu entendi assim agora. Ok. Então, vamos lá. Em relação a tabela de fretes cujas rosas foram revertidas no relatório. Intense, revertida, proposta de reversão. Então, o relator está propondo acatar a proposta de reversão das glosas na tabela elaborada no relatório fiscal. Folha, acho que era 2002. Depois tem que constar a folha. Elcio. Como relator. Pedro. Pedro não. Pedro é o relator. Mara. Qual que é? Fala aí de novo, que eu estava lendo aqui, por favor. nós estamos votando a manutenção, a reversão das glosas dos fretes que foram propostas no quadro da folha, acho que 2002, no relatório fiscal. Aquele que reverteu, que tem dentro deles uns itens que a gente questiona, mas como há uma proposta da autoridade fiscal com a quiescência da PGFN, com a manifestação da PGFN, então, nós estamos votando se estamos reconhecendo ou não a reversão da glosas daquela tabela em sua totalidade. Mas e como que ficou a frase? A frase que vai para o dispositivo. Qual que é a frase? A frase eu não elaborei, eu falei. Não, você falou um monte de coisa e depois o que como que vai ficar? Esperia, acatar, reconhecer as glosas revertidas pela autoridade fiscal conforme relatório de folhas tais, quadro tal. Eu colocaria vírgula e acatadas pela União Federal. Sabe por que que eu acho que isso é importante? Porque tem muita glosa que a unidade reverteu e a procuradoria acatou que eu não concordo. Então, eu só estou concordando porque a procuradoria abriu mão delas. Presidente, eu posso fazer uma observação? Eu não sei se é eu que estou entendendo de errado. eu acho que a fiscalização na elaboração desta tabela, ela pegou a tabela das contas contábeis. Então, não significa que nós estamos aqui votando frete de água e esgoto, frete de diária, frete de ensaio e análise. Eu acho que nós estamos votando o que está nesta tabela as contas contábeis que fazem menção ao frete. Então, é o frete intermediário e movimentação interna. Conta 44.01.04. Frete de Exato. Intermediário e movimentação interna. Conta 51.03.51. Frete de retorno de vasilhame 51.03.53. Então, eu acho que não é frete. Não é que tudo que está nessas tabelas é frete. Isso. Foi o que eu expliquei, Porque a glosa não foi feita de forma específica. Então, a... Não é frete. Nós não estamos votando frete de ensaio e análise. São os nomes das linhas contábeis. O presidente, eu vou querer vista desse processo. Eu vou querer porque eu não estou me sentindo confortável de votar isso. Eu estou achando muito confuso. Eu quero saber isso que o Leonardo está falando. Eu quero comparar com o que foi lá a fiscalização fez, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Agora, só um esclarecimento, conselheiro Leonardo. O que a gente está votando, não sei se foi isso mesmo que você está dizendo, mas o que a gente agora estaria votando e inaugurado pelo conselheiro Elson, é da parte que foi revertida. Que foi revertida. Então, nessa parte você está dizendo a engloba também. Mas essa parte que foi revertida não é o que o conselheiro Pedro está trazendo em relação aos frete. Não. A parte que a gente ia considerar aqui é a parte que foi glosada dos frete. Não. Tudo foi glosado. Aí a fiscalização em diligência, ela reverteu parte destas glosas. Então, ela elaborou duas tabelas. Uma tabela com que ela mantém e uma tabela com que ela reverteu. Dentro da tabela que ela reverteu, nós estaríamos votando os frete concordando com que ela reverteu nas contas contábeis relativas a frete, onde ela menciona frete. Então, concordaríamos. O conselheiro Pedro, além destas contas contábeis relativas a frete, que a fiscalização reverteu e que a Fazenda Nacional concordou, ele está acrescentando o da primeira tabela que a fiscalização manteve, que são o cross-docking, o frete, e daí entram os outros fretes ali. O frete de transferência de produto acabado e movimentação cross-docking. É praticamente isso, né, conselheiro Pedro? E o de alíquo está zero. E a aquisição de ativo imobilizado. Porque isso também foi matéria de glose de recurso voluntário. Então, no meu entendimento, nós não estamos voltando àquela tabela completa, dizendo que é frete de viagem, frete de água e esgoto, frete de... Eu acho que não é isso. Eu nunca vi. Ô Leonardo, mas o cabeçalho da tabela é frete. Mas é que eu estou entendendo que o fiscal que montou a tabela, ele, ao invés de excluir as contas contábeis, ele pegou a folha inteira da conta contábil e fez um PDF e não foi... Então, aí... Só... Desculpa, conselheiro Pedro. Eu não estou entendendo. Então, conselheira Mara, aquela sugestão de, de repente, o conselheiro Pedro colocar a conta contábil não ficaria... não deixaria mais à vontade nesse sentido? Eu fiz isso, eu não estou entendendo. eu reproduzi a tabela com as contas contábeis, que mais que você quer que faça? Está lá no voto, que vocês não... O relator, ele espelhou aquilo que consta do relator fiscal. É. Então... Pessoal, é o seguinte, lembra que nós interrompemos o voto para votar separadamente frete. Em razão já da manifestação de vista, Pedro, de forma só resumida, porque aí eu tenho que constar como é o seu voto. Então, vamos lá. Só para ficar, inclusive, registrado, a partir de bem sujeitos à alíquota zero, só manifesta como você vota. Estou vendo aqui, bem sujeito à alíquota zero, você fez um arrasoado e está dando provimento. O próximo é embalagens. Só menciona, por favor, cada um desses itens é a forma que você está votando para que eu colho o voto do Elcio, se é que ele também não vai pedir vista. Ah, para sair a vista, mas vai sair a vista mesmo, Mara? Vai? Até esse momento, porque aqui, o que eu estou vendo aqui, o Leonardo, ele falou essa explicação dele. No processo, na folha 756, tem um arquivo não paginado, que chama classificação contas contábeis de frete. Na hora que a gente abre esse arquivo, tem lá as contas, aí tem lá, por exemplo, conta de estoque, aí está lá, tipo de frete, frete entre unidades, conta contábil, água e esgoto, outros tipos de frete. Então, tudo é frete mesmo, Leonardo. Foi um frete que deve ter sido feito dentro do sistema de água e esgoto. Não, pessoal, além de ter que respeitar, eu acho que a Mara tem razão, suscitou dúvida em relação ao entendimento dessa planilha, a extensão dessas reversões, é completamente plausível à vista para se analisar, não vamos querer entender o processo, o processo que eu digo aqui, entender todas as peças processuais aqui no julgamento. Para isso, há à vista que eu concordo plenamente. É um processo um dos mais complexos que eu já julguei. É porque, Mara, ele veio todo errado, ele expiu errado. Muito? Desculpa, patrono, aqui, a defesa não ajuda muito também. Ô, Pedro, eu acho muito estranho como que essa empresa apropria tanto frete, eu nunca vi uma empresa apropriar tanto frete na minha vida. A PRF é uma das maiores companhias do mundo, é o maior que o governo. Eu sei, mas a gente já pegou a sadia, perdigão aqui, não tem tanto frete, senão, tem frete para tudo. É o caso, esse caso aqui, que é um... Ô, Pedro, a menos que você esteja se referindo à defesa escrita, porque eu acho que foi esclarecedora a fala do patrono. Patrono, sim, foi, mas a defesa escrita deixa a desejar em muitos pontos. Por quê? E eu vou... Eu estou sendo claro com isso durante a sessão porque isso está escrito no meu voto também, eu estou mantendo glosses por conta disso. Tá ok. Pedro, vamos lá então, bem sujeitos ali, está zero, estou vendo aqui que está se... está se mantendo. Está mantendo a glosa. Então, vamos lá, gente, vou pular rapidão então. Embalagens. Vem sujeitos ali que está zero, estou mantendo a glosa, tá? Embalagens, eu estou dando provimento, tá? Fala. Embalagens de transporte não reutilizáveis, e aí cito precedentes da turma. Bens, serviços gerais e aluguéis de veículos, né? Bom, indo de trás para frente, aluguel de veículos, a fiscalização glosou porque ela falou que o contribuinte não comprovou a utilização desses veículos no processo produtivo, né? Ou na atividade econômica da empresa. E aí o contribuinte fala, ele vem e alega o contrário, só que ele não comprova, né? Então, isso aí pode ser aluguel de veículo para a área administrativa, né? Então, por falta de comprovação, estou mantendo, né? Pedro, você está no Bens, Serviços Gerais e Aluguéis de Veículo, né? Isso. É que eu fui direto no último tópico e eu falei, aqui está misturando, não é só esses bens e serviços. Aqui é uma cesta, Bens e Serviços Gerais, Aluguéis, Aluguéis de Veículo, não é que eles são todos relacionados a veículos, não, né? É uma cesta mesmo. O que está aqui? É EPI, Limpeza, Desenfecção, Serviços de Logística, Ok, tá. Mas, está claro a tua decisão aqui. Dispende com índices ativáveis e não ativáveis, tá? É, porque, presidente, é justamente, eu deixo claro aí no voto, né? Faltou, tanto da parte da aglosa, quanto da parte da defesa depois, né? A descrição de quais bens e serviços gerais são esses, né? Então, eu falei do aluguel de veículo primeiro, que o contribuinte fala que ele aluga veículo que é para produção, mas não comprova, né? Aí, Bens e Serviços Gerais, ele pega e cita, ó, eu estou falando aqui, o próprio relatório fiscal registrou que o contribuinte deixou de enriquecer os autos com maiores informações, eu falo que o ônus da prova é dele, aí passo a análise, ó, por exemplo, paletes e repaletização, embalagens, graxas, lubrificantes, EPIs, limpeza, desinfecção, eu dou por causa dos precedentes, porque a gente sabe que é relevante e essencial, né? Manutenção predial, ele sequer descreveu exatamente que manutenção predial é essa, né? Aí, no tópico de mais bens e serviços, né? O contribuinte alega que esses demais bens e serviços estão vinculados ao processo produtivo e aí menciona um fio de algodão só, né? Então, aí eu falo, olha, você menciona um fio de algodão e fala que está tudo relacionado ao processo produtivo, então, eu estou negando esses demais bens e serviços, né? Aí, tem um ponto aqui importante, esse laudo da Tino consultoria e esse ponto aqui é importante, presidente e Mara aí que vai pedir vista e os demais conselheiros, né? Esse laudo da Tino de Folhas 1566, ele descreve bem por bem, tá? É mais bem do que serviço, né? E todos os bens que ele descreveu, sem exceção, eles estão diretamente relacionados com a produção. Então, eu estou dando integral esse laudo da Tino consultoria, A aquisição de todos os bens lá. Aí, por fim, nego aluguai de veículos, né? Então, no resumo desse tópico, então, eu resumo ali o que eu estou dando, tá bom? eu acho que eu deixei embalagem aqui nesse tópico, só que eu tratei embalagem antes, né? Vou tirar daqui. Então, nesse tópico, eu estou dando paletes, repaletização, graxos lubrificantes, EPIs, limpeza, desinfecção, combustíveis, serviços de logística gerais e os bens e serviços que foram descritos no laudo consultoria Tino Folhas 1566. 2016. Ok? É, aí, no próximo tópico, a fiscalização também fez um bolão ali de glosa. Ela colocou vários dispêndios com itens ativáveis, né? E com itens não ativáveis. Aí, os itens que são ativáveis, ela verificou que o contribuinte tinha tomado crédito na medida da depreciação, mas glosou mesmo assim por causa daquele problema lá, daquela restrição de data, né? Que o artigo 31 da lei 10.925 fez lá. Abril de 2004. Isso. Até abril de 2004, né? E essa parte eu estou mantendo, porque tem que aplicar a lei, né? Então, está correta a glosa sobre os itens ativáveis, tá bom? Agora, com relação aos itens não ativáveis, que está nesse bolão aí, que a fiscalização chamou assim, sabe-se lá por que motivo, né? Eu estou dando os que estão descritos lá no laudo de consultoria, de folhas 1566 da Tino Consultoria. Tá? E aí, para os bens ativáveis, eu dou na medida da depreciação, caso tenham sido adquiridos após 1º de maio de 2004, porque existe uma chance muito grande de ter bem adquirido aqui após 1º de maio de 2004, porque a fiscalização não... vocês viram que a fiscalização nesse caso aqui é bem complicada, né? Então, é isso, bens ativáveis e não ativáveis. Para facilitar, eu posso fazer uma proposta? Sim. Confirmada a vista da Mara, eu vou acompanhar o relator e aí, com a vista da Mara, ela vai trazer novas informações naquilo que eu achar que eu deva mudar meu voto, eu mudo. Mas, por enquanto, eu vou acompanhar o relator. Tá bom, Elson. E aí, então, só para terminar, prometo que eu vou ser rápido aqui, que já saiu em vista, né? Mas, como é a primeira vez, tem que fazer o voto inteiro, né? Tem um outro tópico, que são os demais insumos, que o contribuinte chama de demais insumos, né? Só que ele só fala, ah, os demais insumos têm utilização no processo produtivo da empresa. Só fala, só alega, não comprova. Nego. Crédito presumido, mesma coisa. Foi glosado porque a fiscalização contestou o método de rateio, né? Que ele utilizou, porque ele tem receita crédito presumido e crédito não presumido. E ele não fez esse rateio, né? Então, o contribuinte fala que fez o rateio, que está de acordo com a norma, mas não demonstra, né? Não comprova também. E aí, ele contesta multa, juros, selic, juros sobre multa. Aí eu explico, que isso aqui é um processo de crédito, que não tem multa, né? E mesmo se tivesse, tem lá as súmulas do CARF e tal, que é o NERCO. E aí, concluo para dar parcial para o movimento, para reverter, então, frete, embalagens, esses outros aí, que é paletes, repaletização, graxa, IPI, limpeza de infecção, e por fim, os bens ativáveis e não ativáveis. É isso. Sem áudio aí. Já como manifestado, o conselheiro Elcio está acompanhando de forma precária, plenamente plausível, porque o regimento admite essa situação em que, enquanto vista, enquanto não proclamado o resultado, pode ser alterado o voto. Então, fiz questão de constar para que o patrono também ouça as demais matérias colocadas em tígio. Então, está saindo em vista para a conselheira Mara, o relator, ele voltou para dar provimento parcial conforme os itens que ele acabou de ler, sendo acompanhado pelo conselheiro Elcio. Isso com relação aos insumos, né, presidente? Não, mas, espera aí, você só foi até o insumo? Não, você vai ter que dar a menos uma prévia de todos os itens em litígio. Ah, crédito presumido, multa de juros, é só esses dois. Eu não vi, não foi mencionado, né? Não, presidente, é o seguinte, é que quatro desses processos da BRF são de insumos e dois são de multa isolada. Então, o de multa isolada eu não relatei, mas eu posso relatar rapidamente. É multa isolada por não com homologação da compensação que ele pediu, esses processos de insumo aqui são de crédito, certo? Então, eu já adianto que o meu voto é para manter conforme, manter parcialmente a multa isolada conforme for o nosso voto aqui, né, é muito básico, é igual ao que a gente votou hoje de manhã. É, porque a rigor necessariamente o processo de multa isolada ele não precisa sair em vista, em que pese também impossível agora uma decisão definitiva. Posso também estar retirando de pauta porque ele depende do julgamento desse aqui. Mesmo que a Mara já, não, sai em vista também ou quero vista também do multa isolada. Eu acho que é bom. Acho que é bom sair, né? É, vai ter que sair porque é para dar os dois juntos, né? É. É. Se não sair por vista, tem que... O de um multa isolado é só multa, depende do que... Então, é verdade, também não há... Não tem muita polêmica lá, a gente vai tirar mais só para poder acompanhar. bom, em relação ao crédito presumido, Pedro, como é que está sendo a decisão? Eu também estou negando, presidente. Estou negando multa juros também por aplicação de suma, ele até menciona a súmula CARF 4, a 108 e a 2. Então, o parcial provimento só é para estar revertendo glosas, né? conforme já o relator leu. Então, conforme já já anunciei, é vista para a conselheira Mara, o provimento é parcial conforme anunciado pelo conselheiro Pedro e ele foi acompanhado pelo conselheiro Elcio. Perfeito. Presidente, só para ficar claro, a vista, então, vai ser dos seis processos, né? Os quatro e mais os dois de... Ok. Ô, doutor, posso dar uma sugestão? Não dá para juntar um memorial aí explicando essa tabela aí, esses nomes dessas contas contábeis aí? Não sei se é interessante para vocês. Não, eu tinha feito essa solicitação para a empresa, né? A questão é a complexidade da conta contábil, eu acho que vai ficar mais confuso. Pelo seguinte, porque a premissa... Vai ser complexo para eles, imagina para a gente. Eu vou explicar, eu vou explicar, acho que a premissa que a fiscalização, ela partiu da conta contábil, eu acho que o conselheiro, salvo engano, Paulo, o presidente, foi extremamente feliz e o Márcio também na colocação nesse sentido. Então, a divergência que tem é porque eles partiram das contas contábeis e dos fretes que estão ali dentro. Então, não vejo particularmente essa necessidade, porque quando a gente olha a manifestação da União, ela entrou nesses tópicos, ela analisou a contabilidade e ela tem acesso aos arquivos. Então, isso ela já fez. Então, assim, eu posso até tentar em um mês, eu não sei, até pelo período, eu não sei se eu vou conseguir. Doutor, às vezes fazer algo até um pouco mais simplório, acho que a sugestão do Pedro, às vezes é um quadro comparativo conforme ali algum dos tópicos, por exemplo, transporte, agora não vou lembrar de cabeça, coloca um quadradinho de transporte tal, reconhecido pela fiscalização tal, pela PGFN e o Furestal, bem simples. É, porque se os senhores concordarem que os créditos que me interessam aqui, eles já foram votados. Se for resumido a esses créditos de maior voto, é muito fácil para mim, que vai bem de encontro ao que o relator perfeitamente desenhou, né? Aí sim, é possível. Agora, esses detalhes aqui de valores de R$100, R$150, não, 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 só sobre os principais ali. doutor, é justamente isso, é o dizer o que é importante para o contribuinte. É justamente isso que eu, como relator, estou te falando, você viu meu voto aqui, eu estou negando, muita coisa. Por causa disso, a gente baixou a inteligência e a empresa falou, não, vou só reanexar meus laudos, tá? É a primeira vez que eu vejo uma empresa desse tamanho tomar essa providência simples desse jeito quando se abre uma oportunidade dessa, né, para a busca da verdade material. mas sim, conselheiro, é que nós juntamos os laudos e eu informei que nós juntamos a contabilidade, a contabilidade foi juntada. basta, doutor, seguinte, apuração é para advogado, contador, para autoridade de origem, o CARF não faz apuração, o que a gente faz é ler o que você escreve na peça e olhar os principais documentos, né, deixar apuração para os conselheiros do CARF é o pior dos mundos. Tudo bem, com certeza. sinceridade aqui, mas é que a gente acaba tendo que negar coisa por falta de prova que no direito tem, entendeu? E é ruim isso. Bom, encerramos o julgamento, todos os processos ainda em vista, então, só depois atentar, Pedro, porque não sei se serão todos que terão mesmo a mesma redação no texto da dirigência. da proposta do seu voto. É a mesma, presidente. É a mesma. A diligência é a mesma para todos também. Não, mas tem os processos de multa, depois eu preciso saber como é que era a sua... Ah, redação? É da provimento parcial para seguir o principal. Exato. Ok. Agradeço, então, a sua participação, doutor João, e nos veremos, tudo indica, no próximo mês. Eu que agradeço a paciência, muito obrigado, uma ótima semana e uma sessão. Obrigado, doutor, parabéns pela sua participação. Por favor, apoio, interrompa a gravação, vamos fazer o intervalo a dez minutos, depois retomaremos com os julgamentos dos processos que têm pedido sustentação horária. Ok, presidente, Obrigada.